Alô gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer uma conversinha com vocês A Bob, pelo que vi, parece que ela está com inveja, sabe? Que a minha amiga, da minha amiga Manu Mas eu queria fazer uma conversinha com ela aqui nesse vídeo Bob, se você estiver vendo esse vídeo Pra dizer, todo mundo tem espaço no coração Pra todo mundo ser meu amigo, minha amiga Não precisa ficar com esse ciúme Não precisa ficar com esse ciúme Porque senão isso aí só vai guardar rancor no teu coração E se continuar assim Se você não precisava ter falado isso com a Manu Eu sei que você estava com ciúmes Ou estava Mas é que eu quero... Aqui Aqui Todo mundo tem... Eu tenho todo mundo aqui no meu coração E... Gente Aqui... E... Também Você não precisa ficar com esse ciúme todo, ok? Eu vou fazer vídeos pra você Como eu fiz E não precisa ficar com o ciúme E falando que não gostou É porque a minha amiga há mais tempo, entendeu? E não precisa Não, é que eu não estou te xingando, sabe? É que eu estou conversando com você, Bob Então, não precisa ficar com esse ciúme todo, ok? Vamos fazer... Vamos fazer as pazes, por favor E... Por favor Vai, vai que vocês ficam amigas Aí vocês podem jogar Roblox comigo Fazer várias coisas legais Então, por favor Não faça mais isso, por favor Senão vai ficar triste Ok? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E bye, bye Tchau, tchau Para todo mundo Que está aqui assistindo Meu vidinho Meu vídeo Bye, bye